Oi, vamos acompanhar comigo o adeus ao quartinho rosa. Bom, a resposta é simples, a casa foi alugada da minha avó, eu viajo em dois dias e eu tenho apenas algumas horas pra dar adeus ao quartinho rosa, onde tudo começou. Depois eu volto aqui e converso com vocês direitinho, mas eu tô indo pegar a Luana e a mãe dela pra me ajudarem, até mesmo com um apoio emocional, e a minha madrasta também vai lá me ajudar. Meu pai tá trabalhando, mas eu preciso em horas fazer isso, só tenho hoje. Gente, vai Luana. Oi gente! De Salvador pra... De Salvador pra cá, tá aqui mãe, o carro. Aê, deu certo gente, é só até lá na avó. Só até lá na avó, é que a caixa é muito boa. Nossa, tá ótima. Vamos lá, amiga. Vamos lá, amiga. Vamos lá. Vamos começar por aqui? Ai, nossa senhora. Nossa, misericórdia. Vamos começar, vamos pôr tudo na cama, meu pai já meio que colocou tudo aqui, ó. Ai, senhor. Vou deixar filmando a gente um pouco aqui. Abra a janela aí, mãe. Eu abri, abri. Eu abri, vou abrir até a porta aqui. Ah, é? Nossa! Que chãozinho do chãozinho. Esses negocinhos aqui do chãozinho, que você vai recalhar. Eu vou separar aqui as doações, tá? Eu vou separar muito tanto. É? Que difícil. Eu pego por mim, eu pego por uma rosa, sabe? Deixa eu perguntar. Oh, isso aqui você vai querer? Eu vou doar. Decoração de Natal. Eu vou doar tudo. Doa, amiga. Doa. Não sei se tem alguma coisa que vocês querem. Olha o pijaninho. Nossa, isso aqui é com a Alice. Alice, Alice, Alice. Tudo na prima. Isso aqui é da minha vó. Aí, eu falo aqui, eu coloco um... Dá pra Paula, tia Paula. Deixa eu colocar as caixas. Nossa, essa minha... É muito antiga. Ó, tá. O que for roupa só de canchua, põe aqui. Então, isso aqui eu não vou doar. Então, você vai doar? Então, vamos fazer uma caixa pra doação. Tá. Vamos fazer. Tá? Tudo bem? Ai, meu Deus. Eu vou fazer uma caixa para a doação. Tudo bem? Gente, quer essa camisola aqui? Não, amiga, pode dar. Essa camisola é ótima. Ai, gostei. Eu já pensei nessa. Ai, vai levar essa aqui pra mim. Vai. Ó, essa daqui tá de esquenta. Não serviu. Pode servir pra mim. Gente, tudo doa. Nossa, esse daqui você usou, hein? Nossa, esse eu usei. Quem aí do começo do canal, hein? Esse aqui era o penho ar da Carol. Abre a minha social. Nossa, gente. O passado vai se revirar aqui, viu? O passado vai se revirar. O passado. Gente, meus queridos. Não tá pegando o piquíni, amiga. Quanto coisa. Posso embalar você aqui na caixa também? Posso embalar você na caixa. É só toca essa. Você quer doar? Você quer doar? Você quer dar a toquinha? Eu vou doar. Tô, tô. Tô. Tira a foto. Tô tirando foto. Tira a foto. Meu Deus. Gente, minhas coisas de balé. Vou doar. Essa, na verdade, era só de enfeite. A outra usada é essa aqui. Vou doar. Meu Deus, gente. Minha sapatilha. Essa aqui é seu, ó. É, mas pode deixar aqui. Eu acho que eu vou doar tudo também. A gente fez uma sessão de fotos com esse vestido de Sakura. Ai, lindo. Lindíssimo. Vou doar agora. Lindo, mas vou doar. Lindo, vou doar. Poco branquinho em xícara, essas coisas, não vou nem levar porque da forma um uso. Mas não sei se você quiser, ó, tem já. Não tem os corpos. Eu gosto mais dos bolinhos. Depois eu vejo o que que eu pego aí. Eu vou fazer ali primeiro. A poltrona. A poltrona. Vou fazer ali primeiro as roupas. Esses daqui é tudo doação, amiga. Deixa eu ver. A minha vó do lado eu ponho essa. É da aeroportália, eu acho. Não, não vai. Eu tô levando assim com o futuro limpo, sabe? Não é? É isso. É isso, gente. Olha a da filiana. Olha esse aqui eu vou deixar ela botar. Olha que bonitinho. E esse daqui vai jogar, ó? Vai jogar? Vai jogar? Vou jogar. Vou dar pra cá pau. Esse? É. Esse aqui é lixo, viu, gente? Certo? Certo. Que era do tio. Não sei se esse aqui não funciona. Não, não. Vem. E o traquinas que solta a pulpa? Ah, ainda tem? Nossa, gente. Tá do ovo de pasta, traquinas. Aqui é tudo cachecola. Ah, peraí que eu vou ver. Gente, não é pra dar loja para lá na obrigatória? Eles fizeram dessa época. Ah, olha aqui. A Alice vai gostar desse. Luca. Olha só, vem ver. Olha que legal. Esse daqui se eu dou, ó. Sim, não. Usei. Ó, lolina. Uau, você ficou lindo. Não, acho que foi isso. Tchau, fé. Olha. Você lembra a roda dessa loja para lá na obrigatória? Uma infantil, que era a Delica e a Tiber? Não gosta nem não. Usei tanto essa bolsinha. Pra ir pra anotação. É. Eu acho que tem a sua semelhona, a Delicora. Tem. A minha faixa de Misa e Tiberi também. Ó, essa você vai levar? Vou. Então vou por aqui nessa almoçou. Nossa, essa aqui é a lixa, gente. Tá muito amarela. Não tem nem como. Ó, essa também tá amarela. Olha isso aqui. Ah, mas esse é o amarelo que sai. Tá. Ah, tudo bem. Vem. Ó. I love you. Olha a minha fotinha. Vou por lá. Ó a minha. É, não. Pode doar. Tá bom. Tô achando muito amarela essa aqui. Olha isso. Essa daí é minha infância. É, eu sei. Faz bola de tela, né? Faz. Ai, tem mais bola. Ai, que lindeza. Ai. Quer? Olha. Olha. O que é isso? A faixa do Misa. Misa infantil? O segundo Misa infantil? É. Esse aqui eu acho que eu vou jogar. Olha aqui. Que fazer? Ó, tô pondo aqui. Ô, Lu, isso aqui é uma saída de praia. Se você quiser, pode o quê? Pode dar, pode dar. Esse também. Olha, Lu. É uma máscara. Pra dormir. Deixa a Paula na frente. Uma parte, tá vendo? Eu não sei se é rosa. Gostou. Eu mesmo, gostei desse rosa. Vou levar. Esse não. E tem algumas rosas também. Gostei desse rosa. Vai. Nossa, gente. Essas calcinhas. Nossa, tudo calcinha. Pode jogar tudo, né? Porque... Ah, eu acho que... Então, joga tudo, assim, ó. Que for. Eu comecei a separar o Donizaro. A hora que eu abri uma gaveta, tinha tanta coisa. Se eu não dou mais conta agora, você foi colocando. É? Aqui, ó. Mas, tia, quer ver? Acho que tinha umas 15 novas. 15 novas? Acho que nem essa noção de quanto que ela tinha. Não pode durar. As calcinhas tudo aqui. Olha, meu Deus. Tudo neném. Vai aqui. A gente tem que pegar as coisas e ir usando, né? Não, não. Não, não. Você sabe que o médico falou assim, ó. Que se você não tira do guarda-roupa. Seis meses. Você pode jogar fora que você não vai pôr mais. Olha, a do Luca. Se eu falar pra você que eu tenho roupa pra doar pra ele, eu não tenho. Porque todo... Ele vai começando uma estação e eu já vou dando. Já vou dando. Deixa eu dar aquela pra mim. Porque, graças a Deus, ele ganha também. E tem. Então, falar... Luca! Olha! Olha aqui! O Luca, vem dar um contasmo, porra. Porque não tem nada. Dão pra você? Eu nunca fiz isso aqui. Oscar, se você não for levar, se vocês não quiser a cabisla, você pode até deixar aqui, viu? Aham. Põe aqui, ó. Se ele não enxou mais ou não enxou menos, tudo bem. Do guarda-roupa você tirou tudo, filhada? Tirei. 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 Agora, amiga, precisa vir aqui, ó. Calma aí, calma aí. Deixa eu... Vamos limpar essa cama com as coisas pessoais que eu vou levar. Pera aí. Ainda tem coisa pra doar, ainda que não cabe mais nada nessa casa. E aqui ficou o lixo. Nossa, esse espelho parecia maior pra mim, agora é só pequeno. Daqui, depois eu consigo ver se o carro dela tá lá. Ah, isso aqui é lixo também, gente. Isso aqui tá... Nossa, é um peso. Tá pesado. Ai, amiga. Isso aqui é tudo, olha, quando eu nasci. As coisinhas. Deixa aí no cantinho que eu for levar. Tá bom. Esse aqui, esse aqui eu vou pôr na boneca. Tá bom. Esse aí também. Gente, tem até lista telefônica. Telefônica. Olha isso. Como a gente procurava os telefones. Bob, Bob. Bob, Bob do ASMR. Ai, meu Deus. Isso aí é tudo lixo, amiga. Rimes. Só que estão vazios. Eu fiz esses adesivos. No começo do canal. Sorteio. Com a cartinha. Ai, gente. Olha. O negócio vai longe aqui ainda. Achou a fonte. Pegando os berloques embora. Da amiga. Da amiga. Ai, eu amava esse pingente da... Achando a fonte. Concha e perola. Oi. Eu vou doar. Eu vou doar. Eu vou jogar. Não, vou doar pra Alice. Esse daí de carta. Esses. Esse pode jogar, é. Ai, gente. Não vai ter mais cacho. Tem. Eu ainda não montei duas. Ah, então tá. Nossa, gente. Preciso tirar uma foto minha aqui, ó. Nessa cama. Olha o estado. Vai vendo, viu? Vai vendo. Não. Serve o céu. Não serve, não leva. Serve. Leva, então. Porque... Vai ser mais alta, serve. A minha avó falou assim. O dia que você engravidar, você vai usar esse grande. E a minha avó falou assim. Eu vou guardar. Ficou bom? Você é um pouquinho mais alta? Eu tinha doado já esse. Ela quis guardar. Hoje tudo é online, né? Corta, corta, corta. Tá calor. Vai mostrar as doações. Quanto deu de doação? Vou mostrar. Nossa, pra onde eu vou? A bolsinha, pra onde eu vou? Quantidade de doações. Essa bolsa, a Roberta vai saber. Ô, Rô, ela não largava essa bolsa. Olha, quem fez a comprar isso aí? Não. Primeira coisa de ela. Nossa, só tem uma coisa aí. Prendeza. Claro, a gente falou bem que fez também. Você pode jogar, né? Da internação e tal. Look de milhões. Essa bolsa aqui, só faltava sair vendo. Foi a minha bolsa da escola. Bromada, essa bolsa. Foi de aniversário natal. Olha aqui. Deixa eu ver eu com ela. A gente tem que combinar mais. Eu lembro da escola, gente. Meu Deus do céu. E eu falei, meu papo, eu vou tão caro nessa bolsa, né? Vou doar agora. Ó, tudo que é exame. É, eu tô jogando fora. Eu vou jogar. Dá isso aqui pra tia. Ela lava, ó. Super fácil de lavar. Papel bolha. Precisa, ó, bolha? Papel bolha. Uma coisa que você... Papel bolha. Nossa. Olha fora. Bola, despeguei. Ô, Luca. Vai lá pegar o que você acabou de jogar. Olha isso que você pegou o que ela quer. Papel e eu. O que for ser, você me fala que eu vou pôr na caixa. Você quer mudar de alice? Esse aqui é dela. Esse aqui, quem deu? Minha mãe, quando eu fui lá com os Estados Unidos, a primeira vez, ela fez. E quis... Vai guardar, vai guardar, né? Vou guardar. Vou pôr na caixa. Naquela caixa, junto com as roupas, depois você vê. Tá bom. Beleza. Eu acho que ele andou. Gente, mais uma mudança. Aqui tem coisas mais pessoais. Mas ainda vem uma caixa ali ainda. Nossa. Oi, tudo bom? Aqui tem coisinhas. Aqui ficou as louças da minha avó, que eu quis ficar da cristaleira dela, pelo menos algumas. E aqui tem... Não sei se vocês veem o que tem aqui, gente, porque tá faltando coisa, viu? Ó a minha bolsinha. Fofa. Uma pausa, porque eu fui na nutricionista e... Aí eu fui embora mais cedo, todo mundo ficou aqui. E a Roberta deu uma carona pra lucimar. Gente, isso é muito estranho. Muito estranho. Pra mim... Eu ia sentar aqui, mas tá tudo tão sujo, tão empoeirado. Mas... Aqui, exatamente aqui. Foi onde tudo começou no YouTube. Os móveis vão ficar. Quem vai usar aqui vai usar esses móveis e tal. Eu fui pegar de surpresa. A casa não tava à venda, não tava... Na verdade, ia pra alugar. A gente não vendeu, né? Foi só mesmo aluguel. E aí aconteceu de uns conhecidos aqui da rua, filhos de vizinhos quererem alugar essa casa pra terem onde ficar, porque não são daqui. A casa da mãe tá pequena, enfim. Vários justificatiras. E o meu pai, ele alugou a casa pra essas pessoas. E aí, na semana passada, ele falou Bom, eles entraram na semana que vem, então você tem que desmontar o quarto. Aí, tipo assim... Porém, eu acho que foi bom. Porque eu vou estar aqui e me levava pro mesmo lugar sempre, né? Então eu acho que realmente... E novamente, um resgate espiritual aqui. Eu não tô triste. Eu tô... Não sei explicar a vocês. Eu tô sentindo algo assim... Quebrando uma barreira, sabe? Indo pro novo mesmo. Que o futuro venha limpo. Que esse futuro venha com tudo novo. Então... O meu quarto, ele morreu hoje. Aqui na minha avó, na verdade, a casa da minha avó. As coisas dela, as roupas delas foram todas embora. Hoje. E o meu pai também já tinha feito semana passada mais uma limpa. Rapamos tudo. Depois eu preciso ver dos guarda-roupas. Eu doei tudo que estava aqui. Tudo foi embora. Tudo, 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 tudo foi embora. Pra minha prima. Pra pessoas de asilo. Para amigos também. Que eles olhavam uma coisa e queriam pegar. Tudo, gente. É... Basinho agora. É limpo. É novo. Um novo. Uma história nova. E aqui, né... Tava com as panelas da minha avó e tudo mais. Limpamos a geladeira. Que já tava já um mofo aqui. Meu Deus. Nossa, o que foi do aniversário? Eu não sei o que meu pai fez com as coisas daqui de dentro. Ainda tem coisas aqui dentro. Só sei que tem muita coisa, gente. Coisas de vó mesmo. Acho que ele organizou aqui algumas coisas. Porque as pessoas falaram pra deixar, né? Porque iam usar. Algumas coisinhas. Enfim, vó. Um ciclo encerrado mesmo. Sua casinha. Sua cozinha. Na qual eu vivenciei a minha infância toda aqui. Nossos aniversários. O relógio que você sempre me pedia pra... Pra arrumar. Quando tá assistindo, a gente almoçou aqui nesse ângulo, nos vlogs. E... A casa já não tem mais o cheiro dela. A casa não tem mais o cheiro. Eu realmente sinto que eu deixei ela ir agora. Ai, gente. Galerinha. Aqui também na estante já tiramos tudo. É a caixa que eu vou levar. Onde? Não sei. Tem um quartinho. Lá na minha garagem. Ai, isso aqui eu preciso pra viagem. São as coisas de malas. São coisas, assim, que eu não vou me desfazer mesmo. É uma caixa só. Pelo menos isso. Isso aqui é lixo. Aqui estão as bijuterias da minha avó. Eu peguei. Aqui estão as cartinhas de vocês. Tem mais cartinhas de vocês. Eu peguei uma blusinha minha. Os meus casacos de neve que precisavam. E, galera, mais colarzinhos dela, ó. Aqui. E é isso. Bom, eu vou... Eu vou ver lá fora agora como estão as coisas. Eu acho que aqui já tiraram... Nossa, já tiraram tudo. Vamos deixar esse rádio. Vamos deixar esses livros. Enfim. O telefone. Que foi a nossa última ligação. E sabiam que a última coisa que ela me disse foi tchau, né? No telefone. Ela me disse tchau. E aqui... Tiraram tudo também. Nossa, gente. O DVD. Preciso pegar o quadro ali da Angel. E quadros aqui. Esse foi o meu primeiro quadro da pintura a óleo que eu fiz. É uma foto minha. Eu vou deixar lá no quartinho. E é isso, galera. Eu vou terminar aqui, senão eu não saio daqui. Depois eu finalizo lá em casa. E seria também muita coincidência eu falar pra vocês que hoje eu vendi o meu vestido de noiva e eu também deixei ir, né? É a última coisa que faltava do casamento antigo. E foi tudo hoje, gente. Calhou ser tudo hoje antes de eu viajar. Olha que loucura. Eu viajo daqui dois dias. Antes de eu viajar. Caracas. É pra eu viajar mesmo. Pra recomeçar. Recomeçar e... Respirar algo novo, né? Obrigada, espiritualidade. Obrigada, vó. Não sei. A todo mundo que se envolveu nesse... Todo resgate de horas aqui. Esvaziando a casa. Mais uma mudança. Agora eu quero ver colocar essa caixa super pesada no meu carro. Vó, tô pronta, mãe. Gente, olha isso aqui. Acharam aqui no negócio. Colaram aqui que é imã de geladeira. Vocês lembram quem é da época do sítio de Capoeu Amarelo? Olha só. Que legal, né? Eu não sei quem colou aqui. Acho que foi o Luca. Ah, meu Deus. Bom, é isso. Agora eu tô indo lá na casa do meu pai. Me despedir dele. Porque eu viajo mesmo daqui dois dias. E ele ainda vai terminar aqui depois. A limpeza. E as coisinhas que faltam da minha vó que ele ia ver. Na feira. Você quer a segunda-feira? Se você quiser. Eu queria depois do dinheiro pra você. Ah, eu quero. Eu quero. Eu quero comer tudo. É isso que eu vou comer agora. Eu vou fazer um pouco mais. Vamos. Eu quero comer tudo. 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 Eu quero comer tudo.